Hello amigas, tudo bem? Hoje é dia de provadora aqui na C&A E hoje eu vou trazer novidades, claro, mas a minha proposta é um pouco diferente Novidades em looks mais despojados, looks mais confortáveis pro dia a dia Pra quem não usa salto todo dia, pra quem não quer estar todo dia assim Ah, chique, elegante, você vai estar arrumada, mas você vai estar ali confortável Despojada, pronta pra qualquer ocasião do dia a dia Eu acho que na verdade eu hoje tô meio nessa vibe, eu quero conforto Quero me sentir livre, quero me sentir bem Então hoje eu cheguei na loja já pensando, ai, quero fazer um monte de look com tênis, sabe? Coisa muito confortável mesmo E é o que temos pra hoje, vou deixar o link de todas as peças que eu provar na descrição do vídeo Então sempre abram lá a descrição do vídeo, gente Porque sempre vai ter lá todas as informações que vocês precisam Até mesmo cupons que estão acumulando com o meu desconto Porque de vez em quando a C&A tem, né, esses cupons acumulativos que dão mais desconto Que o meu código sozinho Hoje, por exemplo, a gente tá com 20% off em tudo na C&A Nas compras a partir de 349 Aí você vai usar o código, o cupom MINHAPROG com o meu código ERICAXAVIER Mas fora isso, meu código, ele sempre dá 10% de desconto Então pelo menos esse descontinho aí tá sempre garantido E é isso, bora começar o nosso provador Eu já estou aqui, ó, com o primeiro lookinho, super basiquinho Fresco, despojado, solto E é isso, bora lá Vamos começar com o vestido Achei a estampa super bonita E aí eu logo pensei, né, já Tênis, óbvio, o vestido combina muito com o tênis Esse tênis aqui, gente, quero mostrar pra vocês que tá muito fofo Tão percebendo ali os detalhes dele em dourado Então assim, é um tênis branco Basiquinho Mas ele tem esses detalhes douradinhos Que eu acho que dão um charme, sabe Dão um toque especial E ao mesmo tempo fica super discreto, sabe Então eu amei E vai combinar, assim, com todo tipo de look Porque são detalhes, assim, muito delicados E esse tênis aqui Eu uso ele, gente, um tamanho acima do meu Alguns tênis você acha a forma um pouquinho pequena Então eu sempre pego um número acima E dá muito certo, gente Parece que, inclusive, é o meu número, sabe Meu pé não cresceu, tá É realmente a forma que, como falei, acho um pouco pequena Mas vamos a este vestido, gente Ele tem aqui uma estampa de flores, né Essa flor aqui, eu esqueci o nome, gente Aquela flor que você sopra E aí as folhinhas vão voando Qual o nome dela, gente? Esqueci Ah, dente de leão Dente de leão E é super delicada Você vê aqui que os traços são bem fininhos É uma estampa em preto e branco Então já é o tipo de estampa que eu amo E o vestido fica super soltinho, ó, gente Eu tô usando ele no tamanho P mesmo, tá Inclusive ficou muito, muito bom Ele é um pouquinho mais comprido Atrás do que na frente E eu gosto disso Porque geralmente eu pego o P E aí fica muito curto atrás, sabe Eu não me sinto tão à vontade, assim, pra me movimentar E tudo mais Então achei ele realmente, assim, perfeito O tecido dele é 100% viscosa, tá Então é um tecido leve É um tecido confortável Ele tem esse decote aqui, né Essa abertura Eu tô com um top por baixo hoje, tá A gente acabou que ele calhou super bem aqui nesse look Mas eu acho que eu já usaria esse vestido com um top, assim Faixa por baixo Porque como ele não tem nada aqui que prende Eu tenho medo de, às vezes, dependendo do movimento Ah, você levantou e tal E dá uma abertura aqui, sabe Então acho que o ideal é usar realmente, assim, com um top faixa A menos que você não se importe Aí não tem problema Outra solução também Eu acho que seria você colocar aqui um broche Sabe Porque pra você vestir não vai ter jeito Ele vai ter que ser abertinho, assim, pra passar fácil na cabeça Mas você pode colocar um broche Pode colocar um alfinetezinho E vai dar super certo Uma manguinha aqui, sete oitavos Tá Ele é muito confortável Fica super soltinho E eu amei, gente Amei a estampa Amei o modelo Amei tudo Eu tenho visto muita inspiração de look assim, gente Cardigan Esse cardigan basiquinho aqui De botão Aquele bem clássico Com saia longa, gente Mas, assim, saia longa de verdade, tá Não é aquela saia mid, não Porque eu sei que tem vezes que a gente vê, assim, ah, saia longa E quando a gente veste é a saia mid, né Essa daqui não É uma saia bem longa E é uma tendência que tá chegando aí com tudo Então a gente vai ver muito de saia longa aí nas próximas estações Aqui eu coloquei com tênis Não acho que ficou ruim Eu acho que eu usaria, sim Mas, né, em alguns momentos o tênis some um pouquinho Eu acho que faltava aqui um pouquinho de pé Aparecer ali um dedinho, alguma coisa, sabe Porque eu acho que pra dar uma alongada também Esse cardigan aqui eu achei muito legal Porque ele tem várias cores Ele tem alguns pontos, assim, mais abertos Então você tem que usar com alguma coisa por baixo Porque vai rolar um pouquinho de transparência Como falei pra vocês, eu tô com um top preto por baixo Então aqui sanou super bem Ele tem, gente, no cinza Um cinza chumbo super bonito Tem o off-white Tem um laranja, se eu não me engano Então, assim, ele vem em várias cores e eu amei Só que hoje, pra essa proposta aqui Eu queria uma opção, assim, mais clarinha, sabe Também fica super interessante Aqui temos bolsos na saia A saia é em viscolinho, tá, gente? Ela tem fechamento com botão e também com zíper Ela é muito confortável, bem soltona, bem largona Bem fluida Eu acho que se eu comprar essa saia aqui no dia que eu usar Eu vou precisar fazer uma bainha Porque ela tá bem ali, ó Bem no calcanhar, tá vendo? O tênis ainda é altinho, faz ela não arrastar no chão Mas, né, não sou a pessoa mais alta do mundo Então isso acontece Essa daqui eu tô usando tamanho 38, tá, gente? E o cardigan, ele é tamanho P Atrás, ó, pra vocês terem uma ideia de como é O cardigan é todo fechado A saia é clarinha Então a gente tem que ter um pouco de cuidado aí com transparência Usar com shortinho, alguma coisa por baixo Mas eu achei esse look aqui, gente, super estiloso Eu super usaria ele no meu dia a dia, sabe? Acho que tá aí com tendências bem fortes Ao mesmo tempo que a gente tem peças bem clássicas Que dá pra combinar com tudo Essa daqui é uma das combinações que eu mais tenho amado no momento, gente Cinza com azul Não importa o tom de azul Ele vai ficar bom com cinza Pode ser aquele azul bique Pode ser aquele azul mais clarinho Pode ser um azul marinho Todos os tons de azul, eles ficam lindos com cinza, gente E aqui, gente, eu sou até meio suspeita pra falar Porque, assim, tá muito a minha cara esse look Inclusive, eu queria levar ele pra casa comigo agora São peças da Mindset Esse suéter aqui, ele também tem várias cores Eu tô amando que a C&A tem feito muito isso Porque são peças básicas, né, gente? Aí você gostou, você já escolhe outras cores Esse suéter aqui, ele é tamanho P Ele tem essa modelagem um pouquinho mais larguinha Mais folgada, sabe? Maior E a calça, ela é uma calça alfaiataria, tá? Modelagem, assim, normal Tecido bom, ela tá meio amassadinha Porque acho que não passaram antes de botar no cabide Mas é um tecido que também não amassa muito fácil Bolsinhos aqui nas laterais Fechamento com zíper E também com aquele botãozinho de encaixe de metal E na parte de trás, ó Ela fica assim Achei a modelagem dela um pouquinho grande, tá? Mas foi até bom por um lado Que eu consegui colocar o suéter mais fácil aqui dentro Mas ainda assim, gente, ela tá caindo, viu? Então, essa calça aqui eu aconselho Que você compre um número abaixo do seu Mas a Mindset, ela já tem, assim, essa modelagem Um pouquinho maior do que o normal Então, eu já fico meio ligada nisso Só que aí eu fiquei na experiência Já o 38 vai dar Porque eu não tinha 36 Mas acabou que ele ficou, ó, gente Só pra vocês terem uma ideia E tá bem, bem largona, tá? A parte boa é que essa calça, assim, larga desse jeito Eu consigo usar ela cintura baixa Ou uma cintura média E ficaria legal também, né? Pra quem gosta Eu não gosto, então não é o caso Só uma opção mesmo pra vocês O ideal pra mim dela seria o tamanho 36 Já o suéter, eu achei que ele ficou ótimo No tamanho P Porque, ó, vou mostrar aqui o comprimento tudo, ó Tá vendo? O comprimento ficou legal Dá pra usar por dentro Dá pra usar, assim, mais de larguinho E tá tudo certo, né? Suéter, eu acho que o estilo é pra ficar realmente assim É... Eu amei o look Apesar da calça tá grande, gente Tá me incomodando um pouco aqui Que eu tô mexendo toda hora É... Eu acho que é uma calça que veste bem Porque é Mindset Geralmente as peças tem Um corte de alfaiataria muito bom E é isso Amei a combinação Acho que foi o que eu mais amei As peças estão lindas Mas essa combinação aqui, gente Ó, pode escrever É uma combinação que vai bombar Pra quem gosta de vestido Esse daqui também tá lindo, gente Eu vou mostrar pra vocês Um detalhe que eu mais amei nele Que são esses fios metalizados aqui, ó Vocês conseguem perceber? Sério, ficou muito lindo, gente A estampa preta e bege Que aí já tá dentro dos neutros Combina com um monte de coisa E fios metalizados dourados aqui, sabe? Acho que deu um cruz na peça Deu um toque super especial Sem ficar aquela coisa assim Muito chamativa Muito espalhafatosa, sabe? Acho que ficou bem delicado Trouxe assim uma elegância O fechamento dele é com botões, tá, gente? São botões aqui em todo o comprimento Ele é 100% viscoso Então é bem soltinho Bem fluido Gostoso de vestir Manguinha comprida Com o botãozinho aqui no punho Ó, o punho fica mais ajustado Caso você queira dobrar a manguinha É super possível É só abrir o botãozinho E dobrando aí na altura que você quer A parte de trás dele Também é um pouquinho mais comprida Tá vendo? Igual aquele primeiro vestido Que a gente provou Então eu gosto disso Acho que me traz uma segurança, sabe? Ficaria lindo aqui Num look mais inverno Com uma bota Com uma meia calça E aí tá muito frio Você joga um jaquetão Até um casaco mais alongado Acho que vai ficar legal Mas eu também amei Essa proposta aqui com tênis, gente Pro dia a dia, assim, sabe? Você tá muito confortável Tá soltinha, sem nada te apertando Então achei ele muito legal, gente Tá muito lindo Ó, e o preço dele R$199,90 E eu uso ele no tamanho P Agora vamos falar deste look aqui Que é o único look sem tênis Mas vocês vão entender já porquê Gente, eu estou me sentindo Muito Feminina com ele Ele sabe, ele é bem delicado Ele tem uma coisa assim Meio parisiense Sabe? Ao mesmo tempo que eu tô aqui Com uma tomara que caia Eu não tô me sentindo pelada Tô me sentindo elegante Porque o tecido da blusa Ela traz isso, né? Esse tecido acetinado Fora que tem esse laço aqui Que fica super bonito Traz uma delicadeza E a blusa vestiu muito bem, gente Não só a blusa Mas a calça também As duas peças são mindset E aí eu coloquei Com essa sapatilha aqui Porque eu acho que ficava mais legal, né? Com o estilo de peça que eu tô usando Acho que combinava mais Fica mais delicadinha ainda, sabe? Essa calça aqui, gente Ela é uma calça que é clássica da Mindset É a calça Copenhagen curta Ela custa R$179,99 É uma calça que inclusive eu tenho no meu armário, tá? Tô usando ela no tamanho 36 E o tamanho 36, gente Ficou bom Vocês acreditam nisso? E aí eu tenho a 38 Tá bem larga E eu não troquei Porque eu falei assim Não, o estilo dela é assim E nem tentei a 36 Eu falei Hoje eu tô na loja Eu vou tentar a 36, né? E a 36 ficou ótima, gente Ficou melhor que a 38, viu? Ai, tô aqui arrependida De não ter trocado Porque a 36 Ela ainda vai dar uma laceada, né? Então, enfim É o que temos pra isso A 38 vai lacear ainda mais, né? E é isso Tô aqui pensando O que eu fiz da minha vida Mas faz parte, né? O que importa mesmo É que o look ficou lindo, né? Ficou muito feminino Ficou muito delicado Eu acho que se você não gostar Dessa peça Tomara que caia Você pode jogar um blazer aqui Que também vai ficar muito legal Com trache aqui Com lacinho também Vai trazer esse toque feminino Na parte de trás Essa blusa tem fechamento Com zíper invisível Eu tô usando ela no tamanho M Achei que ficou um pouquinho Larguinha, tá, gente? Mas eu tenho um pouco de medo De tentar a P Porque geralmente a P Ela fica dobrando aqui A gordurinha de sovaco Aí não fica bom Então eu prefiro De repente a M Fazer um ajuste pequenininho Do que a P E ficar, né? Marcando E é isso Ó, o look basiquinho Perfeito Se você gosta de jeans Invista nessa calça Que ela é muito maravilhosa Veste muito bem Ela tem um corte reto E é um pouquinho mais curta, sabe? Do que a modelagem normal Então você pode usar qualquer tipo de sapato E o melhor de tudo Não precisa fazer bainha E vamos pro nosso último look E um dos meus looks favoritos Sem dúvidas Inclusive é uma combinação Que eu uso muito no meu dia a dia Camiseta e jeans Aquela combinação, gente E, né? É basiquinha É do dia a dia Não tem como dar errado E aí o tênis Obviamente, né? Pra deixar o look despojado Confortável Quando eu falo pra vocês Que essa calça, gente É maravilhosa Porque ela é muito maravilhosa Eu tô só aqui pensando Quanto que a 36 ficou perfeita E a 38 tá muito larga em mim, gente Ai, tô arrependo Eu tô quase comprando a 36 E a 38 Meu Deus do céu Onde é que eu tava com a cabeça? Mas, acontece, né? Eu sei que a marca Tem a modelagem maior do que o normal Mas eu fui do 38 Que é meu número de sempre Às vezes dá certo Às vezes não Até agora, até experimentar a 36 Eu tinha achado que tinha dado certo Mas, é isso, gente 36, maravilhosa, tá? Já falei por esse tela pra vocês, né? R$179,99 Atrás Olha como ela fica linda, gente Não marca, sabe? Deixa o bumbum no lugar Não fica marcando demais A lavagem do jeans dela É perfeita, assim Aquele azul básico de jeans, sabe? E a blusa, né? A camiseta, ela também É da Mindset A Mindset faz umas camisetas lindas Assim, pra quem gosta dessas coisas de estampa Com escritas pro dia a dia A Mindset arrasa muito Essa daqui é da coleção nova Então, quando vocês verem esse vídeo Provavelmente ainda vão ter lá Todos os tamanhos no site Tô gravando hoje Quinta-feira esse vídeo vai ao ar Amanhã, na sexta Então, tá nova, né, gente? Vamos ver Me contem aí se vocês vão achar ela No site ou não Essa daqui eu tô usando tamanho P Geralmente eu compro essas camisetas P ou M A P tem ficado mais certinha A M é só quando eu quero ela, assim Mais largona, sabe? Aí fica bom também Mas é a questão do estilo, né? E atrás, né? Já mostrei pra vocês Com o tenizinho Ficou perfeito E é isso Eu saí da loja pronta agora Só faltava a minha bolsa E pronto Saí de assim mesmo E agora chegou aquele momento Que eu não sei o que falar Porque é momento de top 3, né, gente? Final do vídeo Vou falar os meus looks favoritos Vai ser realmente muito difícil Porque eu gostei de todos os looks desse vídeo Mas, né, vou tentar ser objetiva A saia longa com o cardigan Eu amei Acho que tá super estiloso Ficou bem soltinho Bem confortável Amei também o vestido Com os fios metalizados Ele vestiu muito bem E acho que tá diferente assim, sabe? Acho que traz uma elegância Um ar mais arrumado Amei a calça jeans, né? Inclusive, né, falei que já tenho ela Mas eu gostei dela das duas formas, gente Tanto com a blusa sem alça Quanto com essa camiseta aqui Então são dois looks que eu usaria muito E já falei três Mas eu vou falar mais um Que foi muito favorito, gente Não tem como não falar A calça cinza com o suéter azul Gente, ficou lindo demais Eu amei a combinação Apesar da calça, né, ter ficado um pouco grande Deu pra ter a noção de que realmente É uma calça que veste muito bem E é um look que eu também já quero no meu armário E é isso, pronto Não falarei mais nada Só ficou faltando uma peça Que eu não vou falar qual é Mas que eu também adorei Enfim, adorei todos os looks desse vídeo Espero que vocês tenham gostado De passar esse momento aqui comigo De ver essas novidades aqui na C&A A gente se vê no próximo vídeo Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo Não esqueçam de usar o meu código, tá? Sempre que você for fazer uma comprinha No site ou no aplicativo da C&A Código Erika Xavier Você usando, você apoia o meu trabalho sempre E é isso, obrigada por me assistir até aqui A gente se vê no próximo vídeo, amigas Um beijo Até o próximo vídeo Bom final de semana Tchau, tchau